Fala Maromba, tudo beleza com você meu brother Maromba? Maromba, você sabe que o meu objetivo aqui com você, o meu compromisso com você é apresentar as melhores condições para você importar o seu suplemento nos melhores preços. Principalmente para quem revende, quem revende suplemento, qualquer economia significa aumento no lucro. Se você economizar mais, você vai ganhar mais no final, você vai conseguir lucrar mais. E é por isso que eu tenho cuidado de trazer aqui os suplementos que estão em promoção. As melhores promoções dos melhores suplementos. Não adianta nada ter uma promoção de um suplemento que a gente não conhece, de um suplemento que não é vendido. A promoção não vai servir de nada. E eu estou aqui para isso meu brother Maromba, para te ajudar a filtrar as melhores promoções disponíveis, seja no site Sunday Supplement, seja no site iPump Shop, que são os melhores sites para a gente importar os nossos suplementos. Se você está meio por fora de como está a importação de suplementos hoje, dê uma olhada no nosso Guia Rápido, o primeiro link desse seu vídeo. Se você é iniciante ou se você já importa há muito tempo, está um pouco desatualizado, quer saber qual o melhor site, melhor frete, melhor peso, Curitiba, Rio de Janeiro, como é que está a Anvisa, enfim. Está ali um resumão de todas as condições da importação de suplementos neste momento no nosso Guia Rápido, o primeiro link da descrição do vídeo. Finalmente, parece que o dólar vai ficar abaixo de R$4,00. Ainda está brigando na região dos R$4,00 ali, o dólar do turismo, mas a expectativa agora vai. A expectativa é essa, agora vai. Agora o dólar vai ficar abaixo de R$4,00. E quem quer economizar, não tem como economizar muito com o dólar a R$4,00 importando suplemento. Quem busca um suplemento específico tem que pagar o preço e ponto final. Mas quem revende, tem que repassar essa alta do dólar para o consumidor. Então, prejuízo lá no final acaba não tendo. O dólar subiu, só que subiu para você, subiu para todo mundo. E não tem o que fazer com a alta do dólar. O dólar subiu, o que a gente tem que fazer? Dançar conforme a música. Uma das formas de dançar conforme a música é comprar suplemento e importar suplemento na promoção. A primeira promoção que eu quero deixar aqui para você é essa, do Minoxidil. Simplesmente o produto mais importado dos últimos anos, não é nem meses, dos últimos anos. No site Sunday Supplements, Minoxidil, você usa o código RARE. Não esqueça de botar também o código MAROMBA. No final, o Minoxidil vai sair para você pelo melhor preço disponível no mercado hoje. Apenas 23 dólares. Está aí. Essa é a melhor promoção, tendo em vista ser o Minoxidil o produto mais importado dos últimos tempos. Antes de apresentar aí as promoções Pag1, Lave2, eu quero mostrar aqui essa promoção específica da proteína da hematize isocen. É uma proteína muito cara aqui no Brasil. E o pulo do gato é o seguinte, você pedindo dois potes de 1.6 libras, está aqui, dois potes de 1.6 libras, você consegue o desconto da promoção que está, se não me engano, 20%, deixa eu só confirmar aqui, 20% de desconto com o código ISO 20, está aqui o código aplicado já, só você aplicar o código ISO 20, mais o código MAROMBA. Já aqui o frete, inclusive, está aqui o frete para você, 24 dólares, o SPS Packet é o frete interessante para você importar essa proteína, esses dois potes de proteína, porque é um pedido, é o pedido do ano, é o pedido top. É um pedido assim, você quer importar proteína, esse é o pedido que vai fazer valer a pena, porque você vai pagar 35 dólares apenas, o valor final já, com esses descontos, aplicando esses descontos. O desconto da promoção, ISO 20, desconto código MAROMBA, frete 24 dólares, no final vai ser lá por 70 dólares total, 35 dólares aproximadamente, 140 reais cada pote de isocen 1.6 libras. Esse produto no Brasil, você sabe que custa muito caro, de 250, 300 reais, dependendo do lugar onde você vai comprar. E 140 reais está de graça, a isocen por 140 reais está de graça, melhor, para consumir, para revender, enfim. Essa promoção, esse formato de pedido é muito interessante, porque você vai importar proteína, dois potes de 1.6 libras, vai entrar por Curitiba, possivelmente não vai ser tributada, não vi nenhuma encomenda que entrou por Curitiba este ano e no ano passado ser tributada. Então, quase 100% de certeza que essa encomenda, se você fizer essa encomenda hoje, sua encomenda não será tributada, você vai pagar somente 35 dólares em cada pedido, já incluindo o frete. Muito barato essa promoção aqui, interessante. Entrando aqui no mundo dos termogênicos, simplesmente o melhor também termogênico do mundo, você vê que eu peguei só os produtos tops, tá? Tem promoção pra caramba aí, só que eu estou pegando as melhores promoções para os melhores produtos. 2 por 30, ou seja, você vai pagar 15 dólares em cada Lipo 6 Black. Você, meu brother maromba, que gosta de revender um Lipo 6 Black, gosta de revender um termogênico, tá aí, prato cheio pra você. Lipo 30, não se esqueça, manda o Lipo 30, manda o código maromba que você vai acumular. O desconto da promoção e também o desconto do código maromba, que é de 5%. Tá lá, mais uma promoção interessante de termogênico. Agora a gente entra aqui nos pré-treinos Smoking Guns. Pague um, leve dois. Pra quem gosta de pré-treino sem estimulante. Não é um pré-treino famoso, não é um pré-treino que se revende fácil, porque não é muito conhecido. Mas ele tem um valor até um pouco expressivo, um pouco mais alto do que os demais. Mas tá aí, pague um, leve dois. Código da promoção, 2 Guns, não se esqueça, manda código maromba também. Tá aqui, pra quem gosta do C4, pra quem gosta do C4, já vou falar aqui, logo na sequência aqui, do C4 que está em promoção no site aí Pump Shop. Vou falar dessa promoção aqui. Mas se você gosta do C4 e quer experimentar essa última versão, que é o Ultimate, C4 Ultimate, tá em promoção na Sunday Supplements, dois C4 Ultimate por 35 dólares cada. 35 dólares cada, né? É um desconto meio sutil, mas tá aí, é um desconto, né? Pra quem quer experimentar, vale a pena. Nitraflex. Nitraflex é um pré-treino conhecido, vários sabores disponíveis. Se você comprar dois, colocar dois no carrinho, de R$29,99, ele vai para R$22 cada um. Tá? Outra promoção interessante de pré-treino. E aí, com o queridinho da galera também, isso aqui vende fácil. Não é um pré-treino que eu gosto de tomar, mas é um produto muito fácil de vender, porque ele é conhecido no Brasil. Ele é tido no Brasil como um pré-treino muito bom, apesar de eu discordar disso. Mas tá aí, pra quem revende, é bem interessante. Pague um leve dois, você vai pagar R$27, R$28, em duas unidades do Assault. Essas são as melhores promoções nesse formato. Pague um leve dois, ou então com desconto interessante no site Sunday Supplements. Agora vamos dar uma olhada aqui nas promoções do site iPump Shop. Aqui tem todos os produtos que estão na promoção Pague um leve dois. Teste HD, Shater, Mason, DHEA, interessante quem gosta de DHEA. Muscle Marinade, estou tomando Muscle Marinade, meia boca, tá? Meia boca. Vou fazer um review dele depois, né? Meia boca, não gostei muito não. DHEA em várias concentrações ali, 25mg, 50mg, 100mg, todos Pague um leve dois. E aqui tem o Assault versão Black, já vou falar ali, tá? Mas aqui, são todos os produtos no formato aqui Pague um leve dois. E aqui os que eu acho mais interessante, o Assault Black. Tem duas versões, então, em promoção pra você. No site Sunday Supplements Assault, no site iPump Shop, o Assault Black. Aqui, Hemorrage, mais um pré-treino. Hemorrage, Pague um leve dois também. Muita gente gosta do Hemorrage. Não é o meu pré-treino favorito, não. Mas tem bastante gente que gosta. Inclusive, é outro pré-treino que é fácil pra revender. Muito conhecido no Brasil. Além do Hemorrage, tem o C4 Rippage. Também está em promoção na Sunday Supplements, mas no site iPump Shop está mais barato. Você vê que eu não tenho rabo preso com ninguém. Quem oferecer o melhor preço entre o site Sunday Supplements e o site iPump Shop vai ser o que vai ganhar o consumidor, vai ser o que vai ganhar o brasileiro. Rippage está mais barato no site iPump Shop. Manda ver no site iPump Shop. Também o C4 original. C4 Rippage original, mesmo preço, 29 dólares. Pague um leve dois. E também temos o Xtend, 30 doses. Esse de margarita. É um sabor margarita. Está chegando um pra mim. Está chegando um pra mim. Vou experimentar esse sabor. Depois eu falo. Não sei se é bom, não. Acho que eu nunca nem tomei margarita. Que porra é? Essa é limão, será? Acho que é, né? Não sei. Vou experimentar. Depois eu comento. Mas no Xtend, qualquer sabor é bom. Dificilmente o sabor vai ser ruim. Pague um leve dois. 30 doses. Interessante. Promoção interessante também. Para fechar aqui, um termogênico forte. Um Fat Burner forte na promoção Pague um leve dois. Hidroxicut Elite. Como é que é a promoção no site aí, Pump Shop? É muito simples. Basta você clicar ali e adicionar para o carrinho. Esperar um pouquinho, ó. Cri, cri, cri. Eu não tinha adicionado outro não. Cadê o produto que eu botei ali? Cri, cri. Pô, site. Né? Vamos testar aqui então. O Xtend, olha. Você colocou, adicionou para o carrinho. Cadê o produto? Isso é quatro. Ninguém quer vir? Caramba, bicho. Deu pau aqui. Eu acho que é porque eu estou logado. Pera aí. Deixa eu abrir uma página obscura aqui. Vamos ver o que rola. Tá aqui, ó. Vamos botar aqui o selo Core. C4 Rippage. Adicionar ele para o carrinho. Vem promoção. Vem promoção. Tá lá, ó. Você colocou. Vai carregar um pouquinho. De repente, né? Pô, vou fechar a conta. Não, calma. Calma. Espera. Paciência, jovem. Paciência. Está carregando ali. Está demorando. O servidor fica lá na Flórida. Um pouquinho distante. Aí, finalmente apareceu. Pronto. Adicionar para o carrinho. Tá lá. Um C4 Rippage de graça. E assim, todas essas promoções que eu apresentei seguem o mesmo formato, tá? Você adiciona o produto. Vai aparecer a janelinha ali para você adicionar um de graça. Não se esqueça. Tá lá, ó. Maromba. Porque você vai pagar 29 dólares. Não. Você vai ter o desconto ali. Marombástico também, né? É um desconto considerável. Pô, mas com 1 dólar a 4 reais, 1 dólar e 50, faz verão. Faz verão. E é assim que você aplica o desconto no site iPump Shop. Fechou? É isso aí. Essas são as melhores promoções aí nos dois sites. iPump Shop e Sunday Supplements. Escolha o produto que está em promoção. Mas não tem só essas, tá? No site iPump Shop, você clica em Bogo & Deals. Bogo & Deals aqui. Para você ver todos os produtos que estão em promoção. E aqui na lateral, tá vendo? Você escolhe a categoria que você quer. Pague um leve dois. Pague um ganho 50% do outro e tudo mais. Já no site Sunday Supplements, é aqui no topinho. Aqui no topo da página tem aqui deals, negócios, ofertas. Então você clicar ali e procurar o produto ali que você gobe. Por exemplo, esse LipoSix Dynamics também está em promoção. Pague um leve dois. É um produto que eu não vejo muita graça assim. Nem de experimentar, nem de ver qual que é desse produto. Mas está aí, né? Tem vários outros produtos em promoção. Só você escolher aí o que você quer importar, o que você quer experimentar. E mandar ver, né? Não esquecendo aí de botar o código maromba na sua promoção. Para acumular, além da promoção, o código maromba também. Sacou, meu brother maromba? Viu como é fácil você economizar ainda mais importando o seu suplemento? Importar suplemento já é demais, né cara? Já é bom demais. E a concorrência entre o site Sunday Supplements e o site Pump Shop só tem a favorecer o consumidor brasileiro. A gente só ganha com isso porque eles brigam no preço e a gente paga um preço mais barato ainda dos nossos suplementos. Eu acho muito saudável essa concorrência entre o site Pump Shop e o site Sunday Supplements porque quem ganha no final somos nós. Porque as árvores somos nós, né? Quem lembra dessa aí? Então é isso aí, meu brother maromba, tá? Aproveitar a promoção, aproveitar a queda do dólar. Eu sou muito de escolher o produto que está em promoção para fazer uma melhor compra, para pegar um melhor preço. Estou sondando aí esse pedido que eu mostrei no início do vídeo da Isocen há muito tempo. Não pedi ainda porque eu ainda não cheguei no nível de ter que... Pô, tá vendo aqui, ó? De ter que... Ter que tomar uma proteína desta qualidade, né? Eu não estou num treino nem numa dieta tão intensa, tão limpa assim. Não estou numa constância muito forte, né? Que chega a exigir uma proteína fina, né? Uma proteína considerada a melhor do mundo como a Isocen. Então é mais por falta de necessidade mesmo. Mas é um pedido excelente. Tonga da Mironga do Cabulete. Já fiz muito esse pedido para um brother meu do Rio de Janeiro, né? Inclusive ele que me deu essa ideia aí de fazer essa combinação de dois potes de Isocen de 1.6 libras para entrar por Curitiba. É isso aí, meu brother Maromba. Se você precisar, estamos juntos, tá? Qualquer dúvida aí é só entrar em contato. Normalmente eu respondo mais fácil no Instagram, porque aí de imediato eu levejo a mensagem e já respondo. Mas se eu mandar e-mail, mensagem no Facebook, dificilmente eu respondo. Mas tento atender geral, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.